Música Nesta segunda, na série Reis, sempre de olho em tudo que acontece em sua volta, Aitofel observa Maka e Uzai conversando e fica desconfiado. O avô de Batseba confronta a mãe do rei. Salomão e Namá se beijam com paixão. O filho de Davi toma atitude drástica e chantageia a moça. Salomão se deita com Namá. Depois do ato, ela se despede do amado e tem uma crise de choro. Abizag chega sem entender e a consola. Sem pensar nas consequências, Jonatas e Amás correm perigo para levar recado a Davi. Adonias faz planos para voltar a Jerusalém. Evelyn vai até sua casa e tem um confronto com a serva Deane. A Shira chega nos aposentos de Abissalão. Em um momento de tensão, Aitofel comete loucura e provoca dor profunda no rei Abissalão. Vendo, pois, que não tinha mais como manipular Abissalão, o avô de Batseba assassina Maka. Aitofel se foca. Abissalão Seu patrilla no rei Abissalão Tchau, tchau.